Boa tarde, pessoal, minha gente, meus amigos. Estou de volta para fazer a remix de uma música que eu fiz em louvor. Em agradecimento ao nosso Criador e a música se chama O Poeta. Em todas as canções e em tudo o que eu já li. Em todas as pinturas e esculturas eu sempre te vi. E olhando o céu e o mar, cheirando uma flor. Olhando para as luzes das estrelas, conheci o amor. Eu vou caminhando pela estrada mais solida. Eu vou assorriando e acompanhando os seus patais. Sim, o sol me cresce, me nobrece nesta vida. Pois, sempre agradeço pela graça dos meus pais. Sim, o sol me cresce, me nobrece nesta vida. Sim, o sol me cresce, me nobrece nesta vida. Cada minuto é cada passo aonde eu for. Só cantará as melodias mais bonitas. Sou o seu poeta, inspiração do seu amor. Sim, o sol me cresce, me nobrece nesta vida. Eu vou caminhando pela estrada mais solida. Vou assorriando e acompanhando os seus patais. Sim, o sol me cresce, me nobrece nesta vida. Pois, sempre agradeço pela graça dos meus pais. Sei que a juventude tão presente está contida. O sol me cresce, me nobrece nesta vida. Quem me cresce, me nobrece nesta vida. Eu vou caminando pela graça dos meus pais. Sim, o sol me cresce, me nobrece nesta vida. Do seu amor